E volta com 6 horas notícias aqui pela tela da TV em tempo, o Gisiel, agora filho, 6h55 é hora de carnaval, carnaval é alegria e o baile tradicional em Parintins mostra a diversidade e a criatividade nas fantasias lá da ilha Tupinambarana. Ou se Marlima traz os detalhes aqui na tela do 6 horas. SBT Amazonas Foria, TV em tempo, carnaval de rua. O baile e a fantasia do Quad Club se tornou uma atração à parte durante o esquenta carnavalesco, antes dos desfiles dos blocos na avenida. Há 20 anos o evento reúne folhões que capricham nas fantasias. No primeiro ano quem teve a ideia foi o Chicão Ianuzzi, nosso saudoso Chicão Ianuzzi, foi quem teve a ideia de fazermos a primeira festa desse ano, não teve carnaval na cidade. Nós éramos um grupo de amigos, jogávamos tênis, começou o primeiro carnaval e ainda foi o baile do Havaí o primeiro. Na festa, os folhões se caracterizam em personagens históricos, de ficção ou até mesmo de acontecimentos atuais da política. Personagens da nossa política, do nosso futebol, personagens da nossa cidade, que geralmente tem uma disputa, só que a gente também trouxe com isso a convivência pacífica, que o carnaval é isso, é alegria. E a gente pode disputar com o Bolsonaro aqui, entendeu? Só paz e amor hoje, mas mais longe. Só alegria hoje, hoje é carnaval. O baile do Quai de Clube é um dos eventos carnavalescos mais aguardados pelos folhões parintinenses. Cerca de 3 mil brincantes lotam as dependências do clube. O que não falta nessa festa é a imaginação dos folhões. Só alegria, é momento de curtir, confraternizar com os amigos, a gente está aqui para isso. Cheio de paz esse carnaval. Para regar o amor sempre, sempre, sempre. É o jardineiro e a minha flor. As melhores fantasias foram premiadas, mas na festa o que valeu mesmo foi a animação e disposição dos folhões. SBT, FOLIA e a TV em Tempo no Carnaval de Rua. Do estado do Amazonas. É, tem muita coisa boa por aí ainda. Vamos dar um pouquinho de assunto e falar que uma denúncia anônima levou os policiais do Batalhão Ambiental a apreender cerca de 300 quilos de pescado ilegal e quase uma tonelada e meia, aliás, um quilo e meio de ouro sem procedência. Avaliados em mais de 300 mil reais. A apreensão ocorreu na manhã desta segunda-feira em uma embarcação que estava atracada em frente à feira da Panaí, no Educantos, na zona sul de Manaus. O Tassísio Lime traz os detalhes para a gente aqui na tela dos 6 horas. A apreensão foi realizada depois de uma denúncia anônima. O ouro, que pesava 1,650 kg, estava escondido dentro de uma caixa de celular, em uma cabine do barco. Os aproximadamente 300 quilos de pescado estavam no porão da embarcação. Os policiais encontraram toda a materialidade dentro de uma embarcação que veio do município de Japurá e estava ancorada à próxima feira da Panaí, zona sul aqui da capital. A denúncia anônima era sobre os pescados, mas depois de uma revista, os policiais também encontraram o ouro, que é avaliado em 360 mil reais. A gente recebeu uma denúncia pela linha direta, montamos uma lança de patrulhamento fluvial, fomos averiguar a denúncia. E ao constatar a denúncia do pescado ilegal, foi feita uma busca para ver se não tinha um quelônio ou algo escondido. E nessa busca encontramos aí uma quantidade de ouro. O dono do barco foi detido pela polícia e justificou que só recebeu a encomenda no município de Japurá e a entregaria em Manaus. O homem e todo o material foram levados à delegacia especializada em crimes ambientais, onde passarão por todos os procedimentos legais. Obrigado, Taciso Lime, pelas ocorrências e você já sabe, a alegria do Carnaval de Rua já está no ar, reportagens, flashes, durante a programação da TV em Tempo. Todo o conteúdo exclusivo do Carnaval de Rua, você confere aqui na TV em Tempo. Olha só, depois do sucesso da Banda da Bica, nesse sábado tem um encontro marcado com você na transmissão ao vivo direto do Edu Candos. Olha só o que vem por aí, na tela dos 6 horas. É Carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto do Carnaval do Edu Candos. Curta e acompanhe o maior Carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. Gente, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. O 6 Horas Notícias fica por aqui. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário. Gratidão pelo carinho e pela audiência. Fiquem com Deus, uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.